O Fundesc, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Fomento à Produção Artística e Cultural, foi criado em 2010. O objetivo é destinar recursos a projetos de Montenegro. O Fundesc é um fundo de desenvolvimento à cultura que é aberto por lei, abre-se edital para chamamento dos artistas e grupos culturais que tenham interesse em participar desses editais que fomentam e distribuem esse recurso, que é um recurso livre por enquanto, para que se produza CDs, livros, peças teatrais e mais diversas áreas da cultura. Entretanto, a crise financeira fez com que o município cortasse algumas despesas. Por isso, em 2016, os investimentos do fundo foram cortados, inclusive para os projetos já aprovados. A situação afeta toda a cidade e preocupa o Conselho Municipal de Cultura. Rapidamente, aqui a gente já coloca um leque bastante grande de quantas coisas estão desenhadas nessa questão cultural, né? Que é o giro de moeda, é emprego, é renda, é dignidade, é desenvolvimento, é reflexão e diferentes pensamentos, pontos de vista. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Dentro disso, que a gente vê o quanto a falta desses fundos, ou no caso, a falta do Fundesc, vem fazendo, como eu disse antes, não apenas na questão de entretenimento, mas sim de transformação cidadã. Em 2016, a administração municipal interrompeu o Fundesc, informando que haveria um maior tempo de espera devido às eleições. O período eleitoral passou e o fundo não voltou a ser discutido até então. Lógico que a gente sabe que não é apenas município. E depois, com todas as questões estaduais, federais, e isso tudo é uma rede interligada, né? É um ping-pong, então com todas as dificuldades, as transformações políticas eleitorais que ocorreram. Hoje a gente não tem o Ministério da Cultura. Então, como fica tudo isso? E dentro do Conselho, lógico, que é extremamente preocupante. Mas eu creio, daí uma questão mais como particular de conselheiro, eu creio que seria um momento já de fazer, de o Executivo até reunir, se reunir também conosco, não apenas a Priscila, mas ter uma aproximação maior com o Conselho, os braços do Executivo e também com a classe artística. Isso é uma questão de conversa, de discussão, para vermos o que se pode fazer para se resolver. Atualmente, a gente não tem, então, esse recurso até por uma questão estrutural, né? Nós estamos revendo na administração a lei do fundo, né? Claro que vai passar pela apreciação também do Conselho Municipal de Cultura, porque tem algumas pendências que elas acabam travando também esse andamento. E a gente também tem o marco regulatório, que é a Lei 3.019, que ela também traz algumas novidades que a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem que primeiro fazer a parte legal, então, para depois abrir o edital, para com mais tranquilidade, né? Não acontecer nenhum erro e todos serem fomentados.